Momento Saúde Vamos conferir então como está a vacinação no Brasil, os números aparecem aqui no nosso telão. Bem, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu 96 milhões 501 mil doses da vacina contra a Covid-19. As doses aplicadas já somam 65 milhões 268 mil. As pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam os 43 milhões e 700 mil. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina já passa dos 21 milhões 540 mil.